Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo trazendo um convidado especial, ele que é antigo de mercado, porém pouco conhecido ainda como analista e ele que vem de pelotas. Gustavo Almeida, conhecido como Guga, prazer ter você aqui no canal, meu parceiro. Fala, Quinzão. Obrigado. Obrigado pelo convite. E aí, pessoal? Cara, apresentando você aqui, o Guga está começando a sua carreira como analista agora recentemente, porém tem experiência de mercado vasta pra contribuir com a gente em conteúdos que eu considero extremamente pertinentes. E você que tem interesse em aprender um pouco mais, eu vou inclusive deixar na descrição do vídeo aqui o canal do Guga, o Instagram do Guga, onde ele compartilha muito conhecimento gratuito pra que vocês possam seguir evoluindo. O tema de hoje, na verdade, o que eu escolhi é a maioria do pessoal que está chegando quer saber do setup perfeito, a técnica infalível pra se operar. E eu trouxe o Guga justamente pra falar um pouco sobre isso. O que você acha? Existe um setup perfeito? Tem algum contexto principal? Vamos falar de Day Trade, Swing Trade, Day Trade? Pode encaixar isso no Swing, no Day Trade, sem problema nenhum. Tem a galera que acompanha aqui que faz Swing também. Bom, pessoal, só pra me apresentar primeiro, pra também entender, né? Comecei no mercado financeiro lá por 2002, 2003, já direto dentro do início de um escritório que hoje é a XP Corretora. Na época era a XP Investimentos. Lá eu fiquei de 2003 até o final de 2008. E tive uma carreira, não como agente autônomo de investimento, mas eu tomava risco lá dentro, fazer algumas operações bem fortes em índice futuro. Tive uma baita escola, tive alguns professores ali muito legais, de entendimento principalmente de comportamento do mercado. E de 2009 até 2019, minha carreira foi como trader e investidor. E aí tinha que desenvolver técnicas e ferramentas, abordagens pra, antes de mais nada, sobreviver. E depois consegui sobreviver, crescer, expandir o meu capital a ponto de poder ser um investidor. Porque se tu tá sem caixa, tu precisa primeiro tomar bastante risco. E aí eu comecei a desenvolver algumas abordagens, algumas técnicas. Quando eu vim agora pro projeto aqui dentro da XP, esse projeto educacional dentro da XP Rico, barra Rico, eu tive que me remodelar pra atender a turma de day trade. Já que eu tava ali, eu fico com o pessoal na Invest TV, das 9 da manhã até o meio dia. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que gostam de aprender sobre day trade. E eu acabei trazendo uma cultura um pouco diferente. Que era uma cultura do fazer pouco, fazer menos é fazer mais. Tanto que tem dias lá que eu não consigo achar um setup perfeito pra operar. Por exemplo, hoje, que é dia 18 de setembro mesmo, eu não consegui setup pra poder operar índice. Mas consegui setup pra poder operar dólar. Então pra mim, o que eu acompanho, né, Kim? Acaba que a gente consegue no mercado financeiro ter muita clareza sobre o que já aconteceu. As análises, elas são baseadas em cima de passado. Só que a nossa história, o nosso resultado, ele vai acontecer em cima de algo futuro. Só que esse algo futuro, ele é de certa forma incerto. E essa incerteza, ela faz com que a gente sinta, de certa forma, essa carga emocional que todo mundo fala que 80% do resultado vem da questão da gestão do psicológico. Técnica em 20, ou seja, ferramentas de tomada de decisão, setup e gerenciamento de risco. Então, assim, uma vez que é comportamental e a gente lida com o ambiente de incerteza, eu preciso ter muita clareza do que aconteceu no mercado até agora, aonde a gente tá aqui agora, né, e o que eu tenho de oportunidade tanto pra um mercado em alta quanto pra um mercado em baixa. Porque as maiores frustrações que eu vejo são quando a gente escolhe um setup de compra e o mercado distorce muito o preço pra baixo. Ou seja, o mercado cai bastante e a gente tava procurando um setup de compra e a gente não viu que poderia ter queda. Então quando isso acontece, gera uma ansiedade, gera uma frustração, gera um incômodo muito grande. Então, pra mim, antes de pensar no setup em si, é conseguir entender pra onde o preço pode ir pra cima, pra onde o preço pode ir pra baixo. E aceitar isso. Aceitar no seguinte sentido. Bom, eu tô enxergando, tô definindo que eu vou procurar compras, mas eu tô enxergando que se o mercado não andar pra cima, ele vai ter uma queda e eu aceitei não participar dessa queda. Eu aceito não participar dessa queda. Eu escolho participar da alta, mas se o mercado vier pra baixo, eu aceito não participar dessa queda. E aí você concentra todas as suas energias pra encontrar o melhor time daquela compra. Da compra. Mas antes de procurar o time da compra, eu entendo o que pode acontecer de baixo. Isso faz com que eu mantenha o meu foco. A partir daí, eu quero enxergar sempre um momento onde o mercado tá numa tendência, ou seja, eu consigo perceber a tendência porque isso é passado, então eu consigo enxergar o movimento do mercado. Percebo que, por algum motivo, o preço mudou de direção, ou seja, se eu tô numa tendência de baixa, chegou numa região que, em tese, é uma região de suporte. Em tese. Em tese, é uma região de suporte. O mercado reage muito rápido daquela direção. E, após o mercado tentar continuar o movimento da tendência de baixa, ele não consegue mais se movimentar na baixa, gasta mais tempo do que ele gastou pra subir. Então, ele tenta, é como se o preço estivesse tentando continuar o movimento da tendência principal, mas ele não consegue perder e ganhar mais um nível, perder mais um nível pra continuar a tendência. Ou seja, cansou. Porque muitas pessoas olham como pivô. Só que tem essa relação. Eu tenho uma tendência, tenho uma mudança de comportamento e tenho essa suavização. A partir daí, o risco é o quê? O meu risco é eu comigo mesmo. Ou seja, a minha indisciplina. Porque as pessoas não perdem dinheiro quando elas acertam no mercado. Elas perdem dinheiro quando elas são indisciplinadas, elas não estopam. Qual é a maior dor? Agora mesmo, lá na sala, eu consigo perceber claramente isso. Onde as pessoas possuem mais dor? Elas possuem mais dor quando elas chegam assim, Guga, o que eu faço com a operação que eu comprei e não estopei? O racional foi montado antes da compra. O racional não pode ser montado depois que você está conduzindo uma operação errada. Já está errado. Você não vai conseguir remodelar a tese de investimento, a orientação. Então, naquele momento que eu estou enxergando que o preço não está conseguindo mais seguir a tendência, eu preciso proteger da minha racionalidade. Ou da minha irracionalidade. Porque eu sou ser humano, também tenho emoções, também desperta emoções. Então, como eu consigo perceber que eu vou lidar num ambiente de incerteza futuro, eu preciso usar uma ferramenta simples que me ajude a seguir essa tendência. E como que eu uso aquela ferramenta muito simples, que todo mundo tem certeza que toda plataforma gráfica tem, que é o famoso high-low. Pega um high-low lá de três períodos, um tempo gráfico de cinco minutos, por exemplo, no índice e no dólar. Eu uso muito isso. Sei que o público gosta muito de índice e dólar. Uso um high-low de três períodos, uns cinco minutos, só utilizando os sinais nesses momentos. Que eu percebo que teve uma tendência, uma inversão de comportamento do preço, uma tentativa de continuidade da tendência, que não conseguiu se repetir. Sei que se o mercado continuar caindo, ele vai para um outro patamar. Escolho não seguir aquele patamar. Escolho procurar a distorção do preço, que é um movimento contra a tendência. Então, eu tenho um gatilho para entrar, um gatilho para sair, um objetivo para chegar. E um conforto de entendimento. Eu tenho uma consciência do que o mercado fez. Tive uma escolha do que eu busco, do que eu abandono. E aí eu sigo um trade de forma consciente, mensurada. E com uma exposição a risco, aí sim, dentro do gerenciamento de risco, que tu entende mais do que ninguém como é que tem que ser feito. Perfeito. Então, a gente pode resumir que o seu setup, ele tem apenas um indicador? Ele tem, na verdade, dois indicadores. Porque esse final da tendência, eu estou sempre tentando procurar alguma divergência. Então, aqueles osciladores que podem, que permitem que vocês percebam divergências de topos e fundos, é um bom indicador que eu utilizo para enxergar o final da tendência. Para ver se vai ter um repique, ou uma movimentação contrária àquela tendência anterior. Esse sinal, esse primeiro sinal que muitas pessoas querem pegar porque é muito rápido, num curto espaço de tempo, esse movimento eu não tento buscar. Mas essa informação que vem do indicador, para mim é muito importante. Então, você pode usar um IFR. Eu mesmo gosto de usar o Trix bastante. O Trix com uma média, ele me ajuda a ter essa percepção, essa sensibilidade. Mas qualquer indicador que apresente situações de divergência, que você pode analisar as divergências, dá para ser bem utilizado. Tá. E nas operações, você consegue surfar geralmente em quantos pontos, se tratando, por exemplo, de índice? Então, todo o objetivo da operação, ele... Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte. Todo comprador, ele é um potencial vendedor. Todo vendedor é um potencial comprador. O mercado, ele é uma resultante disso. Então, por exemplo, uma tendência de baixo é uma resultante onde a força, a intensidade, a vontade de vender é maior do que a vontade de comprar. Porque em todos os negócios de mudança de cotação, teve um comprador e teve um vendedor. Mas a intenção de venda, ela é muito mais viva do que a intenção de compra. O comprador, ele está com o preço na pedra, ele não está intencionado em comprar. Ele está com o preço na pedra, mas quem vem intencionando e fazendo essas operações acontecer são os vendedores. Então, essa mensura... O sentimento de desespero na queda, eu acho que é muito mais forte do que o de euforia quando o mercado é alta. Claro, claro. A euforia do mercado de alta é o último estágio da alta. O movimento mais agudo do movimento de alta é o último estágio. Na queda, é o intermediário. Então, assim, toda a mensuração em pontos, eu gosto sempre de olhar possibilidades que se tem de movimentos de pelo menos mil pontos. Porque eu consigo pegar 600, 650, eu não preciso pegar todo o movimento. Eu me satisfaço, a operação, o tamanho da minha exposição a risco e o meu nível de satisfação, o quanto eu quero fazer de dinheiro, ele está ali, 600, 650 pontos. Por quê? Porque é um movimento confortável para mim, entendeu? É um movimento que se justifica, por exemplo, se eu estou tentando pegar os gatilhos aqui no início e eles não acontecem no primeiro momento, quando acontece esse movimento, eu consigo satisfazer, pagar stop e mudar de patamar. Porque para mim, toda vez que a gente ganha, a gente tem que mudar de patamar. Aponta que quando a gente começa a tomar stop, a gente não volte para o patamar anterior. Para que assim a gente tenha uma sensação de evolução, uma sensação de crescimento. Ou seja, setup perfeito não existe. Não existe. Você tem que estar sempre acompanhando, monitorando o mercado e aí você vai enxergar um certo padrão em um determinado momento e aí utilizando daquele padrão, você vai conseguir mensurar o quanto dá para ganhar, se aquele movimento justifica ser feito aquele esforço, porque às vezes também você tem uma relação que não tem a simetria positiva. O que seria a simetria positiva? A relação de ganho versus stop, ela está muito parelha. Então isso no longo prazo, navegar dessa maneira no longo prazo é sacrificante. Não é que não dê certo. Na minha cabeça, eu tenho que dar, toda vez que acerta, a gente tem que avançar um degrau mais. Quando a gente erra, ok, vai fazer com que tu perca um pouco, mas não faz com que tu fique oscilando muito no mesmo lugar. Você tem que ter essa sensação de crescimento. Então não é que não tenha um setup perfeito. A gente tem que estar sempre mensurando e monitorando e vendo o que o mercado tem para nos dar naquele momento. Excelente. Minha opinião, minha visão. Foi uma construção que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Sensacional. E para a galera que está começando, qual é a principal dica que você pode dar? Por onde começar? O que fazer nessa fase inicial? A gente tem, ontem a gente estava fazendo até uma live no Instagram. Eu imagino que a gente, quando está começando, a gente está descobrindo. A gente está descobrindo sobre estratégias de análise, a gente está descobrindo sobre mercado, a gente está descobrindo sobre alavancagem, a gente está descobrindo até mesmo se vale a pena ou não ficar gastando aquele tempo, aquela energia na frente do computador. Então é uma fase de descoberta. Depois que tu descobriu as coisas, tu vai ter que definir o que me serve e o que não me serve. Então a gente começa já a abandonar algumas coisas que a gente descobriu que a gente percebe que, pô, para mim não funciona. Não quer dizer que não funcione. Isso é uma das coisas que eu vejo no mercado hoje de internet. O pessoal gasta mais energia dizendo o que não funciona, mas não funciona para eles. Então diz que aquilo é errado. Não existe certo ou errado. Eu tenho que ver aquilo que se enquadra melhor para o meu processo de tomada de decisão, para o meu processo de investimento. Então eu vou ter uma fase que eu vou descobrir, vou ter uma fase que eu vou estar definindo. A partir daí eu vou ter que experimentar. Porque eu não me conheço, ninguém que está começando se conhece como investidor. Ninguém que está começando se conhece como trader. Então eu vou ter que experimentar. E ver qual vai ser a minha reação com aquelas situações. E eu vou precisar dar um tempo para me experimentar. Dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, não sei. O que a gente não pode é se cobrar demais. Mas eu acho que três meses é um tempo bom para se experimentar. Se tu tiver um critério de aprendizagem, tu já vai ter definido várias coisas e vai ter adaptado várias coisas. Aí a partir daí, pessoal, a gente vai atrás de resultado. Até porque ninguém vai ficar gastando tempo e acompanhando o mercado financeiro sem gerar resultado. Mas a gente tem que ter fases e permitir que a gente passe por um processo até realmente dizer, bom, a partir de agora eu quero realmente, eu preciso realmente gerar resultado. O que não dá é para sentar na frente do computador amanhã e imaginar que vai gerar resultado de forma consistente da noite para o dia. Excelente. Guga, obrigado, cara. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Pessoal, de novo, vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais dele, tanto o YouTube, o canal dele, onde ele compartilha conteúdo gratuito aí para vocês. Se inscrevam, acompanhem. E também o Instagram dele, onde diariamente ele está lá sempre postando notícias, enfim, dando parecer, respondendo os directs também, fazendo enquetes. Ou seja, você que quer aprender um pouco mais, sigam ele, mais um profissional aí que eu admiro muito, mais experiência, inclusive, do que eu de mercado. E estamos juntos agora aqui também no Grupo XP. Certamente faremos mais vídeos aqui para vocês no canal. E uma observação importante, tem um vídeo nosso juntos lá no canal do Guga falando sobre gerenciamento de risco. Então, se tem interesse, corre lá, se inscreve no canal e acompanhe o conteúdo desse vídeo também. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.